Posso gravar? Neste momento a delegação do Atlético chegando aqui ao estádio Mineirão para a decisão do Campeonato Mineiro. Jogo contra o Cruzeiro logo mais às 4 horas da tarde. É o Galo buscando seu 45º título estadual e você acompanhando imagens de bastidores aqui pela TV Galo. O ônibus estacionado neste momento. Aos poucos as pessoas vão desembarcando, a equipe de segurança, como sempre. Seguranças do Atlético são os primeiros a descer do ônibus. E já já a gente tem os jogadores, diretoria passando, vice-presidente de futebol do clube, doutor Lázaro Cândido da Cunha, técnico Rodrigo Santana. Professor, por gentileza, vou trocar uma palavrinha aqui com a TV Galo. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho dessa expectativa. Chegou a hora da decisão, o Atlético buscando seu 45º título estadual e você com a responsabilidade de conduzir a equipe nesse caminho. Sim. Bom, expectativa boa, a equipe está muito concentrada, bastante focada, todo mundo gosta de jogar esse tipo de jogo. É decisão, é final, pode ter certeza que a gente vai muito bem nesse jogo. Como é que você sentiu o clima nesses dois últimos dias, professor? Ah, de muito equilíbrio. A rapaziada está concentrada, sabe que são 180 minutos, a gente joga por dois resultados. E a gente está tranquilo, a gente está tranquilo, procurar evitar a pressão do adversário, jogar com equilíbrio os 90 minutos, porque a gente sabe que no final de semana que vem a gente define do lado do nosso torcedor. A escalação só é divulgada cerca de uma hora antes do início da partida, mas para o torcedor que está um pouco mais ansioso, teremos alguma novidade? Como é que você está planejando essa equipe para a decisão contra o rival? A gente deve fazer algum teste aqui, algum exame, a gente tem algumas pequenas dúvidas, mas está praticamente treinado, a gente tem ideia mais ou menos do que vai ser feito, a gente vai aguardar ali um pouquinho a resposta. Beleza, professor, obrigado, boa sorte. Valeu, obrigado. Está aí a palavra do técnico Rodrigo Santana, você acompanhando aqui na TV Galo, enquanto os jogadores ainda desembarcam aqui no estádio Mineirão. Bola rolando às 4 horas da tarde, é Atlético e Cruzeiro Galo buscando seu 45º título estadual. E você acompanhando todos os detalhes dos bastidores aqui pela TV Galo e em nossas redes sociais. Aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Você se inscreve e ativa as notificações, assim será sempre informado quando um novo vídeo for publicado. Daqui a pouquinho, mais flashes direto aqui do estádio Mineirão, para que você, torcedor atleticano, você, torcedor alvinegra, não perca nenhum detalhe dessa decisão importantíssima de campeonato mineiro. O Atlético disputando pelo 13º ano consecutivo a decisão estadual e buscando seu 45º título mineiro. TV Galo, o Canal da Massa.